Olá, eu sou a doutora Carolina Hoff, das clínicas Angioscope, Endogastro São Paulo, Endogastro Rio. Hoje eu vim falar de um assunto que é meio tabu, mas que mais de 50% da população tem ou vem a ter um dia, que são as hemorroidas. As hemorroidas são aquele incômodo que vem lá na região anal, que são as veias dessa região que ficam maiores e incomodam bastante, dão dor, podem dar até outras complicações, sangramentos, trombos, exigindo até uma cirurgia de emergência. Aqui na Angioscope nós desenvolvemos um método que usa microespuma, a mesma que é usada na parte vascular, tratamento de valizes mais grossas. A gente usa nessa região com o paciente sedado, o que melhora demais o tratamento, e com índice de satisfação acima de 90% já na primeira aplicação. Venha saber mais em www.angioscope.com.br ou em www.endogastrorio.com.br Obrigada!